EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, vou fazer aqui para vocês as novidades sobre o novo hotfix aqui que saiu do Destiny no dia 2 do 6 de 2015. Hoje acho que é dia 3 já, mas enfim, vamos aqui mostrar para vocês as novidades, beleza? O patch aqui é 1.2.0.2, beleza? Quem me passou com esse patch aqui, essas novidades, foi o Medeiros. E vamos aqui que vamos ver o que mudou e o que ajudou-nos, beleza? Vamos lá. A única que aborda algumas questões é House of Wolves. Desde que House of Wolves foi lançado, temos vindo a seguir o feedback dos jogadores em várias frentes. Essas alterações na experiência dos jogadores estão sendo implantadas para corrigir alguns problemas que você notou, bem como alguns que percebemos. Vamos lá. Principais destaques. The Fallen, a recompensa primeiro querido completou, a cada semana está garantido para deixar cair uma treasure chave, que é tipo a chave do tesouro que a gente tem aí no joguinho agora para usar lá no baú da prisão dos anciões, beleza? Então quando a gente fizer aqui as missões, vai dropar uma por semana, pelo menos uma chave por semana no The Fallen. Aumentou consideravelmente a taxa de queda do tesouro das chaves nos pequenos baús no final da prisão dos anciões, naqueles baúzinhos pequenininhos. Quando a gente termina a prisão dos anciões, os dois baús pequenininhos, os laterais e os grandão. Então aumentou aí consideravelmente a taxa de dropar uma chave de tesouro lá também. Aumentou a taxa de tesouro também de cair nos baús de éter, aquele lá que vem nos planetas quando a gente vai fazer aqueles assaltos, aqueles eventos públicos novos que estão disponíveis nos planetas, beleza? Vamos lá, prisão dos anciões aumentou consideravelmente a taxa de queda de chaves dos tesouros nos pequenos baús novamente. Itens de classe agora vai cair no nível 32, 34 e 35. Corrigido um erro em que o navio, o Hildian Apanhador, não caiu sob certas circunstâncias. Corrigido um erro em que o Cypher Elder, recompensa não poderia ser adquirido se o segmentário de recompensa estivesse cheio. Você vai precisar para derrotar o Scolas novamente para receber o Elder Cifra, recompensa. Tinha um bug aí para dropar a cifra no Scolas e eu acabei nem conseguindo postar, eles já corrigiram. Você ficava morrendo no Scolas e fazia de novo até dropar a cifra, dava certo. Agora não, vai ter que ficar matando ele. Tem que matar, voltar lá e matar de novo, mesmo com o mesmo personagem vocês vão conseguir dropar a cifra caso ela não venha para vocês. Os danos causados pelo olhar de Coldron é reduzida em 25%. É, ficou mais fácil no Coldron lá que a gente morria praticamente com instante de kill se... Kill instantânea se ele consumisse a gente com o escudo, né? Matava praticamente na hora, não tinha como sair de lá de dentro se não fosse com as armas certas. Multiplicador de dano para o lustre jailbreaker aumentado em 100%. Que é aquele lá, quando você também pega aí o escudo em volta de você. Trial of Osiris. Corrigiram o problema em que trial of Osiris e emblemas não foram enviadas para o post maker se o seu inventário de emblema estivesse cheio. Até que eu me entendi isso no meu último vídeo de Osiris. Passagem e moedas podem agora ser desmontados. Osiris. Bem interessante que não podia. Heroics semanais. Corrigiram o problema em que os ataques heroics semanais não... É... Não davam prêmios de engrama. No caso... Tipo... Nota aqui. Toadpeak não vai exibir como recompensas. E no mundo em geral aumentou a taxa de queda do tesouro das chaves do baú. De novo eu estava falando sobre isso aqui. Estava bem enfatizando isso. Estava bem difícil de dropar essa chave mesmo. Baús de éter só pode ser saqueado uma vez por desolva. Quer dizer... Tipo... É... Não tinha como a gente... Tinha aquele bugzinho também que eu passei para vocês. Sobre vocês pegarem e ficar indo e voltando. E conseguir pegar vários baús não vai poder mais. Que legal. Baús de éter será conceder consumíveis de munição quando abertas. Baús de éter irá agora conceder uma pequena quantidade de reputação para a rainha quando aberto. Baús de éter tem agora a chance de cair tokens de voo, identidade e julgamento. Que são aquelas moedas que a gente usa lá no... 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 No carinha lá da prisão dos anciões lá do... Terex. Acho que é isso. Esqueci o nome dele agora galera. Foi mal. Acho que vocês sabem o que eu estou falando naquele grandão lá. The Fallen recompensa primeiro querido. Como completou a semana garantido que deixaram cair uma chave. Sempre vai cair uma chave aqui. Quando você se fizer do The Fallen. Armas. Corrigido o erro que o Hotflix 1.2.0.1 equivocadamente não continha os 1.1.1.1 fuzil rifle equilíbrio alterações. Como resultado os jogadores estavam brincando com a sua pré 1.1.1 estado de equilíbrio da arma e correção original foi replicada. Itens. Tokens de voo, identidade e julgamento agora podem ser desmontados para ganhar 10 holes de julgamento e reputação cada. E consumíveis de munição agora pode empilhar para 100 que isso é muito top aquelas munições verdes. A gente já estava enchendo o saco já. E agora vai chegar a 100. A cada estoque a gente pode carregar de munições. Se não me engano era 20. Era muito pouquinho. Agora é 100. Mas do mesmo jeito a gente vai começar a acumular e não vai ter como mais colocar em lugar nenhum isso daí. Mas enfim. Já melhorou bastante. Essa atualização melhorou bastante coisas aqui. Bastante detalhes. Mas aqui vai ajudar bastante a gente aqui no Destiny. Beleza? Bom. O que eu vou abordar para vocês hoje sobre a atualização foi isso mesmo. Vou trazer um vídeo também aqui para vocês de Iron Banner também. E explicando um pouco mais sobre Trial of Osiris. Maneia de jogar. Tática. Enfim. Isso fica para uma próxima vez. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daquele like, aquele favorito se possível. Se inscrevam no canal molecada. Valeu. Falows. E fui.